Bom, aqui está uma grande confusão no meu ecrã. Motor de busca, alemão, só é um motor de busca, não é um browser, e este aqui é um motor de busca da Microsoft, mas também tem um plugin, ou também está ligado com o Microsoft Edge e também com Internet Explorer, ou seja, isto está ligado e acaba por ser o browser e motor de busca da Microsoft. Este aqui é uma companhia da Checoslováquia, especializados em antivírus, softwares, serviços contra parasitas, malware, etc, etc, etc. Mas também tem uma VPN e claro que tem que se pagar extra. Para obter uma VPN da Avast é cerca de 120 dólares americanos por ano. Sinceramente, eu não gosto da Avast e tenho problemas com os cookies pela Avast. Aqui já sabemos, DuckDuckGo também falso motor de busca, mas também é um browser, é um browser da Google misturado com um do motor de busca da Google, ou seja, é uma empresa americana e que usam o motor de busca da Google. Aqui, para já, é o meu favorito, é um motor de busca e também, não é um motor de busca, desculpa, é um browser inicialmente pela companhia chinesa Alibaba e é o maior browser na China, Índia, Índia, Malásia e Indonésia. É muito rápido, é muito rápido, extremamente rápido e até é simples. Tem uns pequenos detalhes, uns atalhos que eu não gosto, eu não gosto dos atalhos. Eu penso que os atalhos não deviam existir inicialmente. Como posso, penso que posso mostrar agora, aqui está. Tudo isto aqui desta palanfranalha de YouTube, Reddit, Reddit, Tubidity, Antubidi, Wiki, Pinterest, Weather, PayPal, etc, etc. Eu não gosto disto. Eu só queria com a janela. Mas, enfim, não é perfeito. Também, o Puffen, ou Puffen, ou Puff, depende de como se diz, este aqui, é um browser com excelentes detalhes de segurança. É feito nos Estados Unidos, mas é um remote browser. São vários servers, não é só um server, ou seja, não é só uma máquina, um só browser nos Estados Unidos. Depende do tráfico. Pode acontecer que as minhas perguntas, as minhas buscas podem passar para outro browser, para outra máquina. Por exemplo, eu não sei quais são os browsers, não sei os servers. Pode acontecer que o server mais é mais próximo é na Indonésia, ou na Tailândia, mas é um remote browser. Este aqui é, para já, o meu favorito, e é o e-tools, Private Search. Como, por exemplo, já estive a fazer umas experiências e tal. Qual é o problema deste motor de busca? É na Suíça. É na Suíça. Vem da empresa Concepta AG. E, aqui, como estão a ver neste momento, aqui está o motor de busca. É só assim. Simples. Pronto. É só isto. Mas funciona e rápido. Não tem publicidade. Portanto, podem poupar muita internet e rápido. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Vamos pôr aqui Fernão Magalhães. O que é que acontece? Pronto. Aqui está. Portanto, é um motor de busca suíço. E também, Fernão Magalhães, o género que cometeu um erro fatal. Ok. Pronto. Tudo bem. Também tem aqui, podem ver nos settings. Podemos escolher a linguagem, etc, etc. E isto é muito fácil. Eu gosto. É rápido. Nada de especial. E, por exemplo, aqui, o que é que acontece quando escrevemos 25 de abril. E aqui está. Está em inglês só porque eu selecionei a linguagem inglesa. Mas, como podem ver, tudo aqui muito... Muito e muito, 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 tudo. Como podem ver, lá por ser um motor de busca suíço. Também a Google. É um motor de busca americano. E este... etc, etc, etc. Vamos lá ver aqui uma personalidade mais esquisita de encontrar na Suíça. Catarina... Ops, fugiu. O que é que acontece? Catarina... Eufémia. Ora bem. Portanto, como podem ver, este motor de busca suíço é muito fraquinho. Parece fraco. É de propósito para criar velocidade. E, como podem ver, aparece tudo. Se alguém tem dúvida que este motor de busca não funciona... Aqui está. Tudo aparece. 1928, 1954. Incluindo YouTube, etc, 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 etc. Bom, mas agora estou a tentar de não desviar. No fundo, no fundo, qual é o browser que eu estou a ver neste momento? Que eu estou a usar. Bom, para já, de certeza, que não é o Chrome. Portanto, vamos lá confirmar. Chrome. Aqui está. App. E podem ver aqui que... For stop. For stop. E também está aqui. Data usage status. Data usage status. Aqui está. Disable. Disable. So... Como podem ver, o Chrome não está a funcionar tecnicamente. Ok? E também não é... Ok. Portanto, o Chrome não está a funcionar. Agora, como é que podemos saber qual é o browser que está no meu telemóvel? Neste momento, eu estou no tal motor de busca suíço. Que aqui está. E podem ver aqui... A empresa Concepta AG na parte de baixo. Pronto. Este é o website da empresa que criou o motor de busca suíço. Pronto. Tem a versão alemã, inglesa, etc. E aqui está. E é também claro que é uma Enterprise Meta Search. Ou seja, Meta Search ou Meta Search. Procura... Busca Meta. Quer dizer que é um conjunto de um apanhado de vários motores de busca. E como podem ver, aqui está a dizer... The IT Company Concepta Basel, Switzerland. Ok? Tudo bem. Bom... Então... Clear... Clear Screen. Ok. Portanto... Aqui vem o tema disto tudo. Qual é o browser que eu estou a usar? Escrevemos em inglês... Qual é o meu browser? What is... My... Browser. Portanto... Qual é o browser que eu estou a usar? No meu telemóvel. There we go. One, two, three. Alright. Let's go. Oh... Vamos lá ver se vai dizer aqui. Não é aqui que eu, por acaso, penso que carreguei no que eu não queria. Ok. Olha este que eu queria. É aqui um que... Acho que é este. Aqui está. Por exemplo... What is my browser? Neste momento... Vamos ver aqui... General information... Ok. What is my browser? Também não era este o ideal que eu queria. Porque... O que eu queria era aqui. What is my browser? Aqui está. Pronto. Há várias... Há centenas de opções para saber qual é o browser. Eu faço a... Vamos ver se eu abro isto... Aqui está. Também não era este que eu queria. Vou abrir aqui. E aqui está. Pronto. Ok, o que é que afinal é isto? Ou já vamos lá ver. Portanto, o sistema operativo é o Android. O IP address é o meu. É o que providencia o serviço de internet onde eu vivo. Aqui está. Ora bem. E agora reparem que aqui está a grande confusão total. E aqui está a dizer. Your full user agent string is. Ou seja, é uma combinação de vários browsers e das antigas máquinas de browsers que existiam, incluindo, por exemplo, o Gecko. Devia estar aqui o Gecko. Que é, aqui está, like Gecko, que é a passar de páginas antigas. para browsers mais modernos. Bom, agora reparem. Começa pela Mozilla 5.50 Linux. Ou Linux, depende de como se diz. Mas, agora reparem. No fundo, diz. UC Browser. Aqui está. Está aqui, UC Browser, Mobile Safari. Ou seja, é uma combinação e, provavelmente, no fundo, há browsers que são, é um acordo entre várias companhias que assim o fazem. Portanto, bem explícito. Só não sabe quem quer. Se eu também tenho dúvidas. Outras hipóteses. Este aqui, whatismybrowser.com São centenas de janelas e eu não queria informar quais são os melhores. Não era necessário. Mas é só para os utilizadores saberem. Também este aqui, este website, também indica o movimento mundial, o tráfico deste, do browser que eu estou a ver. Ok. E continuamos aqui uma vez mais. Como é que, afinal, eles chegaram isto tudo? Como é que eles descobriram qual é o meu UC Browser? Bom, vamos lá então. Com uma grande confusão que eu estou aqui a tentar vos explicar. Vamos lá ver então. Confirmar uma vez mais. ETools. O que é o meu UC Browser? Vamos lá confirmar uma vez mais. O que é o meu UC Browser? O que é o meu UC Browser? Ok. Connecting. Ok. Vamos lá ver este aqui. Ok. Aqui diz, por exemplo, info about your browser. Reparem, começa pelo Chrome, porque faz parte deste telemóvel, porque é nativo, todos os telemóveis Galaxy, por exemplo. E este que eu tenho, que é o Reno Z, mas reparem onde aqui está disto tudo, de outros antigos browsers combinados, mas programação diferente. E reparem que está então no UC Browser 13.3.3302 mobile safari. Ok. Pronto. UC Browser. Também Aqui neste website Também diz Por exemplo Onde eu estou Aqui está Se alguém está a mentir Onde está? Neste browser, neste website Se alguém está a dizer Ah, eu estou aqui, eu estou na Índia No país do Caril e tal Não sei onde é que eu estou Assim, nesta programação Podem provar alguém, tirando um screenshot Onde é que estamos no momento Se alguém está no Facebook e está a dizer Ah, eu estou de férias E estou ali ou a colar Enfim, podem tirar assim Fazer um screenshot E mostrar a alguém que vocês quiserem Quem está a mostrar Enfim, estou outra vez a confundir Bom, mas afinal O que é isto do UC Browser? É Aquele UC Browser Uma vez mais Que eu estou aqui a ver No fundo, ok? UC Browser é o quê? É UC Browser é o browser Que eu estou a ver Que eu estou a utilizar Ora, vamos lá então ver isto Este que eu estou a usar É este Aqui está Este é o UC Browser Que eu estou a usar Pronto Aqui está Portanto Este é o Browser que eu estou a usar Lá está 13.3 A versão Aqui está Check Update Se é preciso E por acaso O About UC Este browser Não foi instalado Pela Google Play Foi pela Foi pela APK Pure.com Há várias hipóteses de Como fazer um download De outros programas Portanto Aqui está Também Para começar Há quanto depois já estou a gravar Já chega E a outra situação Se não têm a certeza De quem estão a usar Não se esqueçam Façam assim Aqui este Que é o tal Motor de busca Combinado com Browser É um motor de busca Da extrema esquerda Anti-americano E o governo francês Autorizou que Todos os computadores Do governo Do edifícios Governamentais Câmaras municipais Etc Etc E polícia O governo francês Obrigou a usarem Este Quante Ou que vante Ou que vente Depende do acento É um motor de busca Francês E browser Criado por uma empresa Francesa Mas inicialmente Foi a França O governo francês Que Pediu Para Um motor de busca Francês Competir com a Google Portanto Todos os computadores Do governo francês Usa o motor de busca E browser Quanto É uma pouca vergonha Como se diz Bom App info For stop For stop Criar data Se têm dúvidas Fazem assim E agora Não se esqueçam Que é o mais importante Onde diz aqui Data usage status Já aqui está Tudo disable Portanto vai ser difícil De este entrar No meu computador É claro Que a outra alternativa É É muito simples Faço assim App info E faço Uninstall Pronto Este aqui Não é este Estava aqui neste Mesma coisa Portanto App info Uninstall Portanto Se eu já fiz um download E para não estar a gastar Na internet Posso manter A aplicação Que São necessários 167 megabytes Para Ocupar espaço Na nossa memória E portanto Posso deixar de estar assim Ou então Faço Uninstall Tal como este App info Neste momento Já fiz um For stop Para dizer Se eu quiser Basta fazer assim Uninstall Ops Portanto Já tinha Já tinha Instalado Gastei Os dados Da internet A transferir A fazer um download Era escusado Podia ter mantido Porque a memória Não está Cheia Também Havia Uma outra alternativa Para eliminar isto tudo Que Mas Enfim Vai ser complicado E o espaço Está Estou a fazer Estou a fazer Um filme Curto Para não fazer Tudo tão chateado Em si Portanto Neste momento Estou a usar O UC Browser E estou a usar O motor de busca E tools Pronto Simples Rude Digamos Rude Não é rude Digamos É grosso Não tem desenhos Não tem publicidade Como podem ver Carrego assim É tudo assim Isto parece O motor de busca Inutilizado Mas não é nada disso Com por exemplo Resultados Do Belenenses O que é que acontece E como podem ver Aparece aqui O que vocês quiserem Aqui está Belenenses Belenenses Portanto Se vocês não têm paciência Na publicidade E não se esqueçam Que a publicidade É companhias Que estão a obter Milhões de dólares De lucros Devido À vossa Falta De privacidade E à ruptura Da vossa privacidade Que é utilizada Sem a vossa Autorização Para outras companhias Tal como Motores de busca Empresas de publicidade E browsers